Então, como esse já é o terceiro vídeo da nossa saga, mostrando a pronta entrega de, feito com barbante, né, de tapetes. Então, essa lindeza aqui, eu tô com sério problema com ele, ele ficou lindo demais, só que no vídeo, na foto, eu não tô conseguindo mostrar, assim, exatamente o tanto que ficou bonito, que ficou em cores vivas, sabe? No vídeo, ele tá apagado, tá uma cor tão sem graça, sabe? Mas, pessoalmente, ele tá lindo. E aqui nessa, aqui na parte central, comecei com o cru, aí botei amarelo bebê, amarelo ouro e fui intercalando, né? Branco, aí esse é um laranja, é um laranja, não é um laranja tão vivo assim, né, tipo cenoura, mas é mais vivo do que esse que tá aparecendo no vídeo, tá? E ficou lindo, 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 eu fui usando, são sobras, tá? Esse aqui é o mesmo modelo do tapete Sai da Crise lá da Patikelli, que recentemente, ela fez videoaulas novas com combinação, mostrando outras combinações de cores, que não é aquele, o Sai da Crise clássico, onde ela ia só usando as sobras das sobras e, sabe, misturando bem um carnaval de cores. Então, e nesse vídeo mais recente, ela deu um passo a passo atualizado, né, com combinações de cores, assim, mais organizadas, vamos dizer assim. E eu adorei, só que, então, aí no comecinho, até lá na videoaula dela, ela fala que nesse miolinho, quando a gente faz aqui, ele acaba dando uma embabadada, sabe? Mas aí, depois, conforme a peça vai crescendo, ele vai se ajeitando. Pois então, na minha tensão de ponto, não foi bem isso, né, eu não sei, na verdade, o que que deu, se era o barbante, se era a agulha, o que que foi? Eu sei que eu modifiquei essa parte central dele aqui, eu fiz menos correntinhas, continuei com a mesma quantidade, que ela inicia com 11 pontos altos dentro do anel mágico, eu mantive os 11. Só diminui a quantidade das correntinhas, nas três, quatro primeiras voltas ali. Aí, o restante não, o restante eu já segui a ordem certinha que ela ensina lá. Eu só mudei ali pra ficar mais assentadinho, sabe? No chão, então, ele só tá com esse vinho, com essa marcação aqui no meio, porque tava dobrado. É lindo, maravilhoso, ficou medindo, é um metro e oito, não lembro de cabeça quantos quilos, quanto que eu gastei de material. Não lembro se foi um quilo e cem, um quilo e duzentos, algo assim pra fazer. E eu estou vendendo ele por cem reais. Tem gente que vai achar caro, tem gente que vai achar barato, aqui na minha cidade, se for aqui, não é por plataforma digital, não vou pagar taxa de comissão pra ninguém, então, cem reais levo. Já nas plataformas, né, Mercado Livre, L7, Shopping, tudo tem taxa, tudo a gente tem que pagar comissão pra plataforma. Então, já fica um pouco mais complicado você colocar o mesmo preço, né, do que seria uma venda presencial, entendeu? Então, por isso que, como eu sempre digo, deixo sempre os links das lojinhas virtuais por onde você pode adquirir se tiver interesse. Mas, se tiver diferença de preço entre o que eu digo aqui no vídeo e o que você vê lá na plataforma, é por conta disso, tá? Nem todo mundo sabe que tem essas taxas, né? Às vezes a pessoa ainda acha ruim, ai, mas eu fui lá e não era o mesmo preço que você disse no vídeo, mas é por causa disso, gente. E aí, por outra questão, né, a gente, quando vende, é, quando vende por fora das plataformas, né, digitais, mas aí você vai ter que pagar o frete, quando a cliente vai ter que pagar o frete, então acaba que também não dá pra fazer o mesmo preço que seria aqui, a venda aqui no meu bairro, entendeu? Então, tem tudo isso pra gente pôr na ponta do lápis, não é mesmo? Eu acho que 100 reais tem um preço mega barato, tá, por ser um tapete grande, né, ele, é, são pontos mais fechados, mas foi feito com sobras, né, não tem por que mentir, foi mesmo. Mas isso não desvaloriza a peça, porque tudo isso custou dinheiro, o material custou dinheiro, né, a mão de obra da gente também vai custar dinheiro, também levou o mesmo tempo pra fazer que levaria, então, né, tem tudo isso pra gente botar na ponta do lápis, que às vezes dá essa diferençazinha de preço, beleza? Vou colocar outro, porque eu fiz mais desse mesmo modelo, mas com outras combinações, e vou tentar, eu preciso tentar achar um jeito de mostrar na foto, no vídeo, as cores reais que estão aqui, porque não tá aparecendo, e eu já tô brava com esse negócio. Eu, tanto que eu apelidei, já coloquei esse, o vídeo desse tapete aqui, em um shorts aqui do canal, um vídeo curtinho, né, e eu apelidei ele, chamei ele de tapete raio de sol, porque eu achei que ficou belíssimo. Pronto, troquei o tapete aqui, esse já é um pouquinho menor do que aquele outro, ficou com 1,2m de diâmetro, né, de uma pontinha na outra, e também tô com o mesmo problema, no vídeo não está aparecendo as cores como são na realidade, são cores mais vivas, entende? E utilizei aqui uma combinação, então, de rosa, então, aqui no centro é rosa bebê, aqui é rosa médio, aí eu coloquei cru, rosa bebê, rosa médio, e fui repetindo, né? Daí, no acabamento, eu tinha uma sobrinha de fio pink, coloquei uma carreirinha de fio pink e salmão, como rosa tinha acabado, usei o salmão e fiz o ponto tombadinho no acabamento. E também, como é pouca diferença, 1,2m, 1,8m, entre um e outro, 1,6m, eu acho que foi que ficou o outro, não 1,8m não, e aí eu botei os dois por 100 reais também, cada um, ok? E também a mesma questão que eu já falei, né, de lojas virtuais, tem que pagar comissão, taxas e tudo mais, então, nem sempre dá pra fazer o mesmo preço, a não ser que, dá uma louca na gente, né, você quer vender logo, você acaba pondo, né, mas não é o ideal, vamos dizer assim. Então, desse redondo, nesse mesmo modelo, eu tenho mais uma ali que eu vou mostrar, em outra combinação de cores, mas que eu não terminei ainda, mas vou mostrar assim mesmo. Outra combinação de cores maravilinda, esse também, não tô mostrando muito no vídeo não, mas eu acho que ainda tá mais condizente aqui com a realidade do que eu tô vendo, sabe? Aqui, ó, nessa parte central é cru, aí é verde, água e cinza, cru, verde, água e cinza, eu achei maravilhosa essa combinação, assim, por exemplo, pra um quarto infantil, um quarto de menino ou de menina também, né, eu achei que ficou cores, assim, mais delicadas, assim, essa combinação foi a que eu mais gostei, na verdade. Essa aqui é a minha produção mais recente, eu ainda não terminei, ó, tá pra arrematar ainda, quero fazer mais algumas voltas aqui ainda pra deixar ele um pouco maior, porque não chegou a 90 centímetros ainda de diâmetro, né, então eu quero ele um pouquinho maior, pra, mas só que como já acabou, o verde, água já acabou, só tem o cinza ainda, então eu não sei se compensa continuar aumentando ele, porque daí eu não vou conseguir manter essa ordem de cores, né, aí acaba dando, sei lá, acaba ficando meio esquisito, né, eu acho, se eu botar outra cor aqui, mas, é, talvez eu coloque, né, posso fazer o cru, cru e cinza, mais uma faixinha de cru e mais uma de cinza, e eu acho que vai ficar ok pra dar pelo menos um metro de diâmetro, acho que vai ficar massa. Então, mas daí, depois que eu terminar, né, eu posso vir mostrando aqui no canal também. Pronto, voltei a câmera aqui pra, aqui em cima da minha câmera, eu coloquei essa coisa branca embaixo aqui, é um TNT branco, que eu coloquei pra poder pôr as peças em cima pra mostrar. Então, essas são peças menores, né, não tá aparecendo totalmente no vídeo também, mas não tem problema, vou pôr fotos aqui também pra vocês, tá? Esse daqui, eu achei tão lindo, mas tão lindo, e até hoje eu não consegui vender, sabe? Não sei por que, se ficou colorido demais, talvez, por isso as pessoas não apreciaram tanto, ou se na foto também, o mesmo problema dos tapetes grandões, que na foto não aparece exatamente as cores, a lindeza que ficou, a combinação de cores, eu não sei. Só sei que esse aqui é um modelo, é um centro de mesa, ou tapete, né, a pessoa vai usar como ela quiser, o modelo mandala. Essa receita aqui é grátis do site da Círculo. No site da Círculo tem várias receitas grátis, inclusive até de amigurumi, tem de vestuário, tem de tapete, nossa, tem bastante coisa legal lá, e quem tiver interesse pode entrar, né, no site da Círculo e buscar. Esse modelo é o mandala, eu achei belíssimo, e também, aí, como eu tinha umas sobras aqui, desses fios mais na cor modelo Candy, né, que o povo chama Candy Colors, aí eu fiz essa combinação aqui, bem legal, eu achei, né, que ficou super legal, mas, ainda não consegui vender. Ultimamente, eu tava anunciando ele por 60 reais, muito lindo, muito lindo mesmo. Esse daqui, eu tenho uma história pra contar. Esse daqui é um centrinho de mesa, né, mais pequenininho, modelo girassom, que eu fiz, que, na verdade, era um jogo de banheiro lá do canal do Crochê da Gi, é, crochê da Gi oficial, se eu não me engano, e aí, eu fiz do canal dela e fez sucesso na minha lojinha da Shopee, foi por lá que eu consegui vender bastante unidades, até, acho que eu vendi umas 16, 17 peças iguais desse aqui. Só que, o que que aconteceu? Como a gente, né, a gente que já lida com crochê faz tempo, sabe que, quando você troca o lote ou a marca do fio, vai mudar um pouquinho, né, a tonalidade. Outra também, as fotos, vídeos, também mudam um pouco da tonalidade, dependendo do aparelho, onde que a pessoa tá vendo, da câmera que foi tirada, blá, blá, blá. A gente sabe disso, mas, né, as clientes nem sempre sabem. Aí, o que aconteceu? Uma mulher comprou um desse, quando chegou lá, ela não pediu pra devolver nem nada, só que ela deixou uma avaliação negativa lá pra mim, nesse anúncio específico, dizendo que a cor era diferente do que tava na foto. Aí, eu respondi ela, né, com uma educação, eu falei que depende, que muda mesmo de lote pra lote, pode haver uma pequena variação do tom, né, de amarelo e de marrom e tudo. Mas, a avaliação negativa fica lá, né, não tem como a gente apagar. E aí, o que aconteceu? Nunca mais eu vendi nenhuma peça. Eu já tinha vendido umas 15, 16, e teve comentários positivos, lindos e maravilhosos. Só teve uma pessoa que negativou, pronto, me lascou, não consegui mais vender ele. E aí, me sobrou esse. Esse ficou aqui de pronta entrega, nunca mais, acho que ficou encantado ele, sabe? Ele ficou encantado, ela pinchou a mardição e não consegui. Não consegui mais vender, nem pondo em preço barato, quanto menos em preço caro. Então, lá eu vendi a 35, eu acho que agora tá por 39, 40 reais um desse aqui, algo assim. Mas, não, não saiu nunca mais. Já pensei até em desmanchar ele pra poder usar esse tom de amarelo pra fazer um outro tapete ali, que eu tava fazendo em tons, né, de amarelo. Mas aí, falei, não, deixa quieto, não vou desmanchar, não. Esse daqui é muito, eu achei linda. Eu, particularmente, amei essa combinação de cores aqui, que é vermelho, cru e bege. Vermelho, cru e bege, fui alternando, né, intercalando. Eu achei que ficou perfeito essa combinação. Mas esse também, foi uma peça que ficou encantada, que não vendeu, sabe? Faz tempo, já tem um ano, eu acho, que tá parado aqui. Esse daqui, essa videoaula aqui, é lá do canal da Isabela Fernanda. O tapete redondo fácil, acho que é isso o nome. Eu vou pegar o link pra deixar aqui na descrição também, pra quem tiver interesse de fazer. E eu achei que ficou tão bonito a combinação de cores. E ele ficou, eu tenho uma certa dificuldade pra fazer peças redondas assim, grandes, sabe? Mas esse daqui, e o Sai da Crise, da Pati Kelly, são os modelos que deu certo pra mim, sabe? Que eu faço e não vira chapéu, não me babada, não, é um modelo assim que eu consigo fazer e gosto de fazer. E aí, ficou aqui esse também, calhadinho. Tô anunciando ele por 50 reais. Muito bonito. Eu amei essa combinação. E também, né, pode ser usado como tapete, como centro de mesa, como a pessoa preferir. Já esse aqui, que não é o último, ainda tem mais uma peça fora esse. Esse daqui, eu achei ele lindo também. Foi uma inspiração que eu peguei de um, era um trilho de mesa com alguns motivos parecidos com esse aqui da parte central. Lá do canal da Sandra, é, Crochetando Arts. Sandra Crochetando Arts. Algo assim, já até me esqueci o nome do canal dela. É, mas também vou deixar o link do passo a passo dela. Na verdade, o dela lá é um trilho de mesa maior, com vários motivos desse, pra ficar grande, né? E aí, eu me inspirei no dela, fiz a parte central parecida com o dela. E só mudei esse restante, que era pra ser um centro de mesa mesmo. Ou um tapete em formato, com esse formato diferentão aqui. Aqui, ele tem dois, quatro, seis, tem oito lados, né? Então, é octogonal. Esse, um formato octogonal. E aí, fiz assim, né? Com rosa cru. Esse rosa aqui, o nome é rosa médio. E fiz o acabamento no pink. Também tá encantado esse tapete aqui, não consegui vender. Eu fiz cendrinhos de mesa dele com fio fino, fio Ani e fio Charme. E vendeu rapidinho, sabe? Em tamanho menor. E já esse aqui, que ficou grandão, tá com oitenta centímetros de uma ponta na outra. E aí, já não consegui vender tão facilmente. E também anunciei ele por cinquenta reais. Então, eu achei que ficou lindo, né? Essa combinação, né? A harmonia dele, assim. Eu achei que ficou legal com esse ponto abacaxi aqui e tudo. Mas tá encantado aqui também, já tem mais de um ano. Então, tem peças aqui que eu fiquei com vontade de desmanchar. Inclusive, teve algumas que eu desmanchei pra fazer parzinhos de tapete. Já vendi. Mas que tava também, eram peças que tava assim, meio encantada, como eu digo, sabe? Não é encalhada, é encantada. E aí, eu disse que tinha mais uma, né? Deixa eu pegar aqui. Que é esta bolsinha aqui também. Eu fiz uma vez um vlog aqui. Se eu lembrar, vou deixar passando. Aqui no card, mostrando três bolsas que eu tinha feito iguais a essa aqui. E vendeu rapidinho. Eram três. Aí, eu pensei, ah, já que vendeu, né? Vou fazer mais uma. Fazer mais, pra ter mais na pronta entrega. Aí, peguei e fiz. E essa não vendeu. Ficou encantadinha aqui também. É azul bebê e preto. Essa combinação. Coloquei daí um botãozinho aqui. Opa! Esse botãozinho aqui, bem bonitinho, que também tons de azul pra combinar, né? E fiz uma... Opa! Acertei o tripé. Aí, fiz uma correntinha aqui, com barbante mesmo. Só pra passar aqui por dentro. Simples mesmo. Pra fechar, né? Bolsinha de praia. E aí, também. Tá encantada aqui. Tem mais de ano. O trabalho dela é fazer a união dos squares. Só. Mas, de resto, ela é super rapidinha de fazer. E eu amei fazer esse modelinho aqui. Por isso que eu tinha feito aquelas três. Porque eu gostei muito. Esse aqui é um passo a passo lá da Lena Marcossi. Do canal da Lena Marcossi. Também vou deixar o link dela na descrição pra quem tiver interesse em fazer. E eu achei linda essa combinação do azul bebê e preto. Então, por enquanto, é isso que eu tenho de pronta entrega de peças feitas com barbante, tá? E aí, eu vou trazer a pronta entrega que eu tenho também de amigurum. Que eu tenho bastante coisa ali. Acho que eu tenho até mais. Do que... Se aqui já foi bastante, já rendeu três vídeos. Vamos ver quanto que vai render aquele lá. Quanto que vai render os amigurumos, tá? E aí, eu trago pra mostrar. Inclusive, eu tenho vídeos de peças mostrando toda a minha pronta entrega. Só que são vídeos bem antigos, né? Que também já tem mais de um ano. Então, vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E quem sabe, né? Venda alguma coisa. Quem sabe desencanta, né? Principalmente essas aqui que estão paradas já faz um tempo, não é mesmo? Então, se você gostou, por favor, deixa o like, né? Se gostou de inspirações de modelos, inspirações de combinação de cores, né? Ou, se quiser adquirir alguma peça também comigo, entra em contato pelos links que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou deixar meu WhatsApp também, que eu acho que é o meio mais fácil que tem, né? Pra entrar em contato. Vou deixar o Instagram também e as lojinhas virtuais. Então, é só entrar lá. Né? Porque a lojinha virtual, a parte boa da lojinha virtual é que se a pessoa quiser entrar no ar, não quero papo. Não quero conversar, quero só adquirir, vai lá e compra, não precisa, né? Não precisa nem bater papo, é só ir lá e comprar. Então, é mais prático, né? Pra vida corrida da gente de hoje em dia, não é mesmo? Então, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Agradeço a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!